Música O reitor eleito Sérgio Carvalho, vice-reitor eleito Décio Sabatini, tomaram posse em solenidade realizada no Cine Teatro Ouro Verde. A transmissão do cargo foi no sábado e teve a presença de parte da comunidade universitária, dos reitores e representantes das instituições de ensino superior do Paraná, de autoridades representando o governo do Estado e autoridades locais. A solenidade começou com a execução do hino nacional por musicistas da Orquestra Sinfônica da UEL Aosuel. Música O ex-vice-reitor, Ludovico Carnassiali dos Santos, agradeceu a equipe que trabalhou com ele pelo apoio nos momentos mais difíceis vividos pela universidade. Creio firmemente que alcançamos esse objetivo, não sozinho, mas com toda a nossa equipe. Mantivemos a utilidade da nossa universidade. O ex-vice-reitor também fez uma homenagem à ex-reitora Berenice Quinzane Jordão e a elogiou pela sua postura como líder. A ex-reitora da UEL, Berenice Quinzane Jordão, fez um balanço da gestão dela e citou as principais realizações em seu mandato. Em um discurso emocionado, a ex-reitora falou do apoio que recebeu da família e desejou sucesso ao novo reitor e vice-reitor. Sérgio Carlos de Carvalho e Décio Sabatini Barbosa para serem investidos nos cargos de reitor e vice-reitor, respectivamente. O coordenador de ensino superior da SETE, Mário Cândido de Ataíde Júnior, fez a leitura do termo de posse que foi assinado pelo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Décio Esperandil. O secretário representou a governadora Cida Borghetti na solenidade. Professor Dr. Sérgio Carlos de Carvalho... Em seguida, foi assinada a transmissão do cargo. E o professor Décio Sabatini Barbosa... Representando o Conselho Universitário, os decanos Amaury Alfieri e Maria de Fátima Guimarães participaram da transferência dos distintivos ao novo reitor e vice-reitor da UEL. O procurador-geral do município, João Luiz Martins Esteves, representou o prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati. Durante seu discurso, o procurador contou que estudou junto com Sérgio Carvalho na UEM e que, na época, lutaram por eleições para a escolha do reitor na instituição. Durante a solenidade, o vice-reitor, Décio Sabatini, falou da universidade como um espaço de democracia, pluralidade e inclusão. A universidade é muito mais do que isso. É uma oportunidade para termos oportunidades. De construir e se construir. O secretário da SETE, Décio Esperandil, comentou sobre a boa colocação da UEL nos rankings nacionais e internacionais. Em seu discurso, o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, apontou a falta de funcionários, a questão orçamentária e a autonomia universitária como os principais desafios desta gestão. O reitor convidou a comunidade para participar de maneira ativa do cotidiano da UEL. Durante esse mandato, a universidade completará 50 anos. E eu convido a todos e a todas que estão aqui para ajudarmos a entregá-la apta para chegar aos 100 anos. Ao final da solenidade, o reitor e o vice-reitor homenagearam a comunidade universitária. O estudante do curso de Medicina, Rodrigo Tupan Luiz, a servidora da Proex, Ivani de Oliveira da Silva, e a professora do Departamento de Pedagogia, Maria Luís Armacedo Abude, receberam uma réplica da peroba rosa. Também foram anunciados os nomes de parte da equipe que vai compor a administração da UEL nos próximos quatro anos. A Orquestra Sinfônica da UEL, a OZUEL, encerrou a cerimônia com uma apresentação musical sob a regência do maestro Elgueni Hatchev. O ZUEL, a Ana! Amém. Amém.